O que é a experiência que nós passamos com a nossa filha Paola? Esse testemunho começa na minha infância, quando eu tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade, eu orava a Deus pedindo para ter três filhas, Lauren, Bruna e Paola. E elas já tinham nome, as minhas bonecas, as minhas Barbies se chamavam Lauren, Bruna e Paola. E as pessoas achavam aquilo muito engraçado. E eu dizia sempre que aquelas bonecas eram as minhas filhas que eu ia ter quando eu crescesse, quando eu me casasse. Todo mundo achava graça disso, mas sabia desse sonho. E aconteceu, né? Eu cresci, me casei e me lembro que quando a gente namorava, eu fiz o Marcos prometer. Ele falou para mim assim, nós vamos nos casar com 20 anos. E uma das promessas que ele teve que fazer para a gente se casar é que ele me daria três filhas. E ele falava para mim assim, como? Como, amor, que eu vou definir isso? Como que eu vou? Você tem que pedir isso para Deus. E aí eu dizia para ele que, não, com Deus já está certo. Deus vai realizar meu sonho e vai me dar três filhas. Agora você tem que saber que se nós nos casarmos, você vai ser pai de três filhas. E aí aconteceu, né? Nos casamos com 20 anos, como tudo foi planejado. E eu fiquei grávida, era o primeiro bebê. E eu falava para todo mundo, é a Lauren, é a Lauren. Só que aconteceu uma coisa interessante que eu vejo que foi Deus mesmo. Fazia ultrassom, não conseguia ver o que era o sexo do bebê. Fazia ultrassom e a médica falava, Gisele, não sei o que acontece com esse bebê, que a gente não consegue ver o sexo. E eu já estava mais ou menos com sete meses, né amor? Sete meses de gravidez e a médica não conseguia ver o sexo do bebê. E as pessoas falavam para mim assim, Olha, se prepara, pode ser um menino. E aí Deus não está querendo muito que você veja para você não sofrer antes. Mas Deus está te preparando e tal. É um menino. E eu ria das pessoas e falava, é a Lauren, gente, é a Lauren. E já tinha comprado vestidinho, sapatinho, tudo rosa. É a Lauren, eu sei que é a Lauren. Deus vai me dar a Lauren. E Marcos ficou um pouco preocupado com isso, porque ele pensava, se vier o menino, né? Ela não vai aceitar. E, enfim, quando uma noite, eu sonhei com a Lauren. E eu vi o rostinho dela, como ela era. E eu contei para Marcos. Eu falei, Marcos, eu vi a Lauren. E vi o rosto dela, expliquei tudo como a Lauren era. E quando a Lauren nasceu, era exatamente o bebê que eu tinha visto no sonho. E eu tive certeza que foi Deus que me mostrou o meu bebê no sonho. Deus estava falando assim, confia em mim. Se nós fizermos um pacto, eu vou cumprir. Confia em mim. E aí veio a segunda gravidez. De novo, não conseguia saber o sexo do bebê. E eu ficava muito tensa com aquilo e pensava, gente, só comigo que isso acontece. Todo mundo vê o sexo do bebê com três meses, três meses e meio, quatro meses, sei lá. E Bruna com sete meses e não conseguia ver o sexo do bebê. E a médica brincava, falava, nossa, esse bebê, não sei o que acontece, é muito levado. Eu não consigo ver. E, de novo, só que de Bruna foi um pouco mais tenso, né? Tanto que a gente quase nem preparou. Exatamente. Bruna não tinha berça, Bruna não tinha enxoval, porque a gente não sabia que se o bebê era um menino, uma menina, tinha poucas coisas, né? É, e tinha essas características que as pessoas falam, né? De tipo de barriga, de como que estava se movimentando e parecia ser muito... É, e tudo parecia ser um menino. A própria médica falava, eu acho que é um menino. Mas eu orava a Deus e falava assim, Senhor, nós temos um pacto. É a Bruna agora. E Deus, novamente, Bruna nasceu com oito meses. Antes da hora, acho que a minha ansiedade era tão grande que a Lauren nasceu com oito meses, a Bruna nasceu com oito meses e era a Bruna, né? E aí eu comecei a vibrar com aquilo e falava com Deus, nossa, como Deus ouviu a minha oração de criança. E agora, né, Marcos, nós vamos ter só falta a terceira. Agora é a Paola, né? A Paola vem aí. E aí, a gente já... Ele já relaxou, falou, ah, vão ser três mesmo, deixa vir logo, né? Falei, é, vamos ter logo a Paola e tal. E aí, engravidei. E aí eu tinha certeza, eu não estava nem preocupada com o ultrassom, o que que iam falar. Eu tinha certeza que Deus estava realizando o meu sonho. Eu ia ser mãe de três filhas. E foi interessante que logo no início da gravidez, eu comecei a passar mal. Muito mal. E tinha muitas dores, ia no médico, fazia muitos exames, os médicos não conseguiam descobrir o que era, o que que estava acontecendo. E eu falava com Deus, falava, ah, estou tranquila, porque eu sei que o Senhor vai realizar o meu sonho. E me lembro que chegou num período de mais ou menos quatro meses de gravidez, que a coisa começou a complicar tanto, que eu tinha dores assim, todos os dias, né? Passava mal todos os dias. E muitas vezes eu liguei para Marcos e falava, amor, estou passando muito mal. E ele me levou para o médico e fazia exame, colocava aparelho para acompanhar a pressão, para ver tudo, tudo que poderia ser feito na gravidez, os médicos faziam. A gente foi até em outras cidades para fazer outros exames que não tinham na nossa cidade. E aí chegou num momento que eu falei para ele assim, olha, nunca descobre nada, a partir de hoje eu não te ligo mais. Eu não vou te incomodar mais no trabalho e não vou te ligar mais, porque já fomos várias vezes e a gente não sabe o que é, ninguém descobre. Eu desisti, falei, ah, eu vou ficar aqui com a minha dor mesmo, passando mal. E Deus vai me dar a Paola. E se Deus quer que seja assim, né, com dificuldade, com dor, com sofrimento, vai ser, mas Deus vai realizar o meu sonho. E aí fiquei, acho que uns dois meses sem ligar para ele, sem incomodar no trabalho e tal. Ele me ligava e falava, não, está tudo bem, passando mal e tal, mas eu falava para ele, não, estou ótima, está tudo bem. Nessa época eu trabalhava embarcado em plataforma, né, então eu acabava embarcando às vezes, ficando vários dias fora de casa. E assim, Gisele sempre me passando uma tranquilidade, estava tudo bem e muito turona, né. E aí eu, até que um dia, né, eu em casa, desde a hora que acordei me sentindo muito mal. E eu pensei, gente, hoje não está legal, não está normal, hoje está mais intensa a dor, tem alguma coisa estranha. E o bebê na barriga já se mexendo muito, 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 embolando, né, para um lado, para o outro, e eu achando estranho. Mas eu falei, orei, fiquei em oração, falando com Deus, falei, eu não vou ligar para o meu marido, porque ele está trabalhando, era uma quarta-feira. E eu falei, não, eu não vou incomodar. Ah, isso já aconteceu outras vezes, parecido, e não era nada, eu vou no médico, o médico faz um monte de exame, um monte de coisa, não descobre nada e tal. Só que eu tinha tido uma infecção urinária, que é normal na gravidez, é uma coisa comum na gravidez. Acontece, né? Acontece. Tinha tomado remédio, tinha tomado antibiótico, tinha feito todo o tratamento. E nem os médicos podiam imaginar que aquilo tinha se agravado e que aquela infecção tinha ido para o útero, aquela bactéria. E era uma coisa, assim, que estava muito séria. E naquele dia, o que me fez ligar para Marcos, avisando que ele tinha que vir correndo, que estava sério, foi ao perceber que eu tinha sangramento. E era um sangramento bem estranho, bem escuro, já de infecção mesmo séria. E eu, quando eu vi aquilo, eu pensei assim, gente, isso não é normal, é melhor eu ligar para o meu marido. E como nós morávamos numa outra cidade, não na cidade que ele trabalhava, ele demorava mais ou menos... Meia hora. Meia hora, 40 minutos, né? Para chegar em casa. Eu falei assim, não, eu vou ligar. E eu me lembro que a gente tinha uma ajudante em casa, uma senhora, né, experiente e tal, que tinha vários filhos. E ela falou assim para mim, liga para o Marcos agora. Isso não é normal, liga para o Marcos agora. E eu me lembro que ela estava bem nervosa. E aí ela ligou, falando que eu estava... Olha, vem que a Gisele está mal. E eu nem me lembro se eu falei com você naquele dia no telefone ou se foi só ela. Mas eu me lembro que quando o Marcos chegou em casa para me buscar, eu já estava desmaiando de dor. Eu já não conseguia mais ficar em pé. E aí ele me colocou no carro e saiu assim, acelerado, né? Muito desesperado. Igual uma ambulância pela rua, cortando todo mundo. Porque eu já não conseguia ficar mais nem com os olhos abertos, né? Estava muito mal. E eu comecei a ligar, né? Consegui falar no celular, dirigindo em alta velocidade. Hoje não é recomendado. Isso foi em 2004. E assim, a gente muito desesperado. Eu consegui falar com o consultório lá do médico que estava acompanhando, o doutor Gilson. E por um milagre a gente conseguiu falar, porque o consultório estava cheio. E eu consegui falar com o doutor Gilson ainda. Falei, doutor Gilson, o doutor Gilson está passando muito mal. É uma emergência. Estamos indo para o local combinado lá, numa clínica. Tem centro cirúrgico, né? Eu só preciso encontrar a gente lá. E o percurso, que era de uns 45 minutos, a gente fez em 25, alguma coisa assim. Reduziu bastante. Chegamos lá antes de o médico chegar, mas eu já cheguei no local que ficava a ambulância. A gente entrou dentro da clínica praticamente. E ali o pessoal ficou um pouco assustado, porque a gente chegou muito rápido e viram que era uma urgência, né? Uma emergência. E já começaram a fazer o ponto de atendimento da Gisele, colocaram numa maca e tal. E logo em seguida chegou o médico. É, Gil. Chegou o médico. Eu me lembro que quando eu cheguei eu já estava desmaiada, né? Eu estava, assim, ouvindo um pouco as pessoas falando, mas não tinha muita noção mais. Já estava bem mal. E eu me lembro que meu médico, ele chegou, né? E ele ficou, assim, muito assustado quando ele me avaliou ali. Ele ficou muito assustado e ele falou pra mim assim, Gisele, fica tranquila, fica tranquila. Mas ele falava aquilo pra mim, só que... Nem ele estava tranquilo. Nem ele estava tranquilo. Ele olhava pra mim apavorado, assim, com o olhar, assim, eu falei, meu Deus, é muito sério, porque eu nunca vi, a gente já conhece ele, né? Há bastante tempo, há bastante tempo que a gente conhecia ele e tal. Então eu conhecia bem ele, ele bem brincalhão. As expressões, né? É, e ele, naquele momento, eu vi que ele mudou, assim, mudou completamente a fisionomia e ele ficou muito tenso. E ainda ali comigo, ele pegou o telefone, começou a ligar pros amigos dele, pro anestesista, pra outros médicos, e ele falava assim, olha, eu preciso de você aqui agora, você tem cinco minutos pra chegar. Fulano, eu preciso de você aqui. E ligava pra um, ligava pra outro e falava, eu preciso de vocês agora. Eu falei assim, aí, na hora você pensa, meu Deus, a coisa é bem séria, eu devo estar muito mal. E ali fui pro centro cirúrgico, me lembro que eles entraram, uma equipe bem grande, e como eu já tinha passado por duas cesáreas antes, eu sabia que a equipe não era assim. Eram bastante pessoas ali, médicos, enfermeiros e tal, mas que não era daquele jeito. É, então, deixa eu te falar um negócio. Eu lembro também que, como eu fiquei ali, eu não consegui acompanhar, porque você estava indo pro centro cirúrgico, o que me deixou impressionado foi que o doutor falou o seguinte, com a equipe, e parece que ele não sabia que eu estava próximo, ele falou assim, vamos tentar salvar a mãe. Então, assim, como ele falou, ele tinha que falar a verdade pra equipe pra poder saber o grau de urgência, né, de gravidade. Só que eu fiquei completamente abalado, porque, nas palavras dele, o bebê já estava perdido, né, e a mãe estava em alto risco de vida. Eu me lembro que, assim, eu estava bem, acho que, dopada, assim, apagada, bem mal, de tanta dor, eu desmaiava às vezes, apagava por causa da dor, mas eu vi que eram, assim, muitos médicos entrando, e vinham perto de mim, a enfermeira conversando comigo, Gisele, Gisele, tenta ficar acordada e tal, você está bem. Tinha um enfermeiro que vinha e colocava a mão no meu rosto, falava comigo, tenta ficar acordada, tenta ficar acordada e tal. Depois veio o anestesista, falava a mesma coisa, e eu falava, meu Deus, eu estou morrendo. E as pessoas estão vendo que eu estou morrendo, porque elas ficam o tempo todo pedindo pra eu ficar acordada, e tentando conversar comigo, e perguntando, e o que você está sentindo, e como que está, e, né, e eu comecei a ficar meio nervosa ali naquele momento, e aí eu, mais uma vez, busquei a Deus, falei, Senhor, eu só tenho que confiar em Ti. Nosso combinado são as três filhas, mas eu não sei quais são os seus planos, e eu não sei o que vai acontecer agora, e só te peço que seja feita a sua vontade, que seja o melhor, que o Senhor, mais uma vez, faça o melhor. E eu me lembro que fizeram, começaram a cirurgia, me lembro perfeitamente do médico falando com o outro, o meu médico, o doutor Gilson, falando com o outro. Liga ela, e um falava assim, faz a ligadura, o outro falava, não, não, não vamos fazer a ligadura, porque ela só tem duas, e ela quer a terceira, o meu médico falava assim, ela quer a terceira, é o sonho dela, e o outro falava assim, mas não vai dar, não vai dar, ela vai morrer, e eu acho que estava tendo uma... eu estava perdendo muito sangue, uma hemorragia, e ficou aquela briga, assim, tinha uns quatro médicos, e cada um falava uma coisa, e eu ouvindo aquilo, e pensando, meu Deus, eu estou morrendo, está muito sério, e sem saber o que estava direito acontecendo. E me lembro deles brigando um com o outro, se faria a ligadura, e o outro falava assim, olha o útero dela, não tem condições, a infecção tomou conta de tudo, não tem condições de não fazer a ligadura. Só que o meu médico falava assim, olhava de novo, falava assim, é, e tal, e aquela dúvida, né? E, enfim, foi bem confuso aquele momento, aquilo tudo acontecendo, e eu fiquei tensa com aquilo, fiquei bem preocupada, e só falava com Deus, só falava com Deus. Até que já acordei no quarto, que é o que eu me lembro, não sei se Marcos se lembra de alguma coisa nesse intervalo, depois que eu saí da cirurgia. Então, depois que você saiu da cirurgia, eu lembro que o Dr. Gilson foi na recepção, falar comigo, né? E ele me agradeceu muito, muito, falou, Marcos, se você não tivesse ligado no caminho, não tinha tido tempo suficiente para mobilizar a equipe, para poder a gente vir para cá, apesar que a cidade é pequena, mas a pessoa está atendendo lá no consultório, o outro está a caminho, e, enfim, ele agradeceu muito, assim, né? Mas eu senti que ele estava com o servante pesado, então eu estava preocupado. E a Gisele, como é que está e tal? Eu falei, não, a Gisele está bem agora, assim, graças a Deus, o risco maior já passou, ela vai ter que ficar no quarto, assim, uns dias a mais, não foi uma cesárea normal. Eu falei, e como é que está o bebê? Aí que ele se embolou. Ele falou assim, então, o bebê está neonatal, na UTI, mas você vai ter que procurar lá, saber mais os detalhes e tal, né? Foi complicado, porque aspirou o líquido, né? O líquido da infecção. O líquido inflamado e tal. Ficou bastante tempo sem respirar, o cordão umbilical já tinha se rompido antes da cirurgia, o cordão... Isso. Aí ele não quis me dar muitos detalhes e tal, porque ele, assim, eu senti que ele estava um pouco preocupado com o quadro do bebê, da Paola. E a gente ficou focada ali naquele dia, na Gisele, a Gisele recuperou, 24 horas depois ela já estava conseguindo falar e tal. E aí eu tive que contar para ela onde é que estava a Paola. É, quando eu... Me lembro que quando eu voltei, assim, né, que eu abri o olho e olhei para o Marcos, a primeira coisa que eu perguntei, cadê minha filha? E aí as fisionomias, né, que me olhavam eram muito... assustadas, assim, muito... Ninguém queria falar aquilo para mim. E ele falou assim, olha, Gisele, você vai ter que ter paciência. E começou a me explicar. Ela foi para a UTI neonatal, porque ela não nasceu muito bem e tal. E eu já quero minha filha. Cadê minha filha? E aí o doutor Gilson falou para mim, olha, você vai ter que ficar uma semana aqui internada, porque foi muito complicado a sua cirurgia. Você estava muito mal, a infecção estava muito séria, e você vai ter que ficar uma semana aqui, pelo menos, e eu te acompanhando, porque você não está bem ainda e tal. E eu falei, não, eu vou embora agora, que eu quero ver minha filha. E ele falava, não, calma, Marcos, acalma ela, ela tem que ficar aqui uma semana e tal. E eu falava, né, amor, não, eu vou embora agora, eu estou ótima, eu quero ver minha filha. e ele conseguiu me segurar lá no hospital por dois dias. No segundo dia, eu falei, olha, se vocês não me liberarem, eu estou indo embora... Por minha conta. Por minha conta, eu estou indo embora. E a gente acabou... E eu vou embora a pé mesmo, e vou embora. Marcos, se você não me levar, eu vou embora. E aí Marcos viu que não tinha jeito de me segurar ali e... e me levou para a UTI. E aí eu fui para a UTI neonatal para ver Paola. E quando eu cheguei ali, nós fomos conversar com as médicas, né, e saber do caso dela, a gravidade e tudo. E elas estavam, assim, bem tensas com o caso de Paola, bem preocupadas, porque Paola tinha apenas seis meses e meio, tinha aspirado o líquido da infecção, então estava com infecção no pulmão, Paola tinha um sopro no coração, Paola tinha muitas... tinha se complicado muito o caso dela, era muito sério. Baixo peso, né? Baixo peso, ela nasceu com 1,4 kg e veio perdendo, estava com 1,2 kg e estava muito complicado. E os exames, fizeram os exames, né, e esses exames demoravam até 15 dias para se saber a verdadeira gravidade do problema, qual era a bactéria... Como tratar, né? Como tratar e a bactéria exata. E aí elas falaram assim, pela nossa experiência, nós trabalhamos com UTI neonatal há muitos anos, né, e nós, pela nossa experiência, nós estamos fazendo o tratamento dela. de tudo que nós conhecemos, que nós já vivemos, a gente avaliou, né, uma junta médica ali avaliou e estamos fazendo já o tratamento com antibióticos e tudo, ela já está tomando os medicamentos, a gente já está fazendo todo o tratamento, mas embasado no que nós já vivemos, na nossa experiência, não no que ela realmente tem, porque nós vamos precisar aí de uns 15 dias para saber exatamente qual é a bactéria e o que tem que ser feito. E se a gente for esperar, não dá tempo, o caso dela é muito grave, então a gente já tem que agir. Desde o momento que ela chegou aqui, a gente já está agindo, já está trabalhando em cima do que a gente conhece e entende do assunto de bebês prematuros. E aí nós falamos, ok, né, e vamos orar, e eu pensava o tempo todo, não, vai dar tudo certo, eu vou orar e Deus vai resolver, Deus vai atender a minha oração e logo Paola vai estar bem e eu sei que esses remédios aí vão dar certo e tal. Esse era o meu pensamento o tempo todo. Tudo vai dar certo, a minha filha vai ficar bem. Só que eu não tinha visto a minha filha ainda, né, e quando eu, e aí me levaram, né, tem todo um, eu chamava de ritual, um procedimento, procedimento para entrar lá na UTI, você lava os braços, lava rosto e bota não sei o quê, e bota uma roupa especial e calça um negócio especial lá, não pode entrar calçado, tudo isso. Inclusive essa UTI tinha ido para a nossa cidade há pouco tempo, pouco tempo antes de Paola nascer, e eu vejo que isso também foi uma providência de Deus, porque não tinha uma UTI especializada em bebês, em bebês prematuros, e essa UTI foi há pouco tempo montada na nossa cidade, e assim, muito pouco tempo mesmo antes de Paola nascer. A gente nem sabia que essa UTI existia lá. E era uma UTI de altíssimo, tudo muito moderno, tudo muito, as médicas muito profissionais vinham de fora, as enfermeiras que cuidavam dela vinham de fora, eram pessoas realmente com experiência para cuidar de bebês em estado muito grave, bebês prematuros e tal. E eu me lembro que quando eu cheguei ali naquele dia, que eu olhei a minha filha naquela incubadora, toda furada, cheia de agulhas nela, e remédio e tal, e transfusão de sangue, nossa, a cabecinha dela toda raspada, e ela muito pequenininha, um bebezinho, uma cabecinha desse tamanho, eu falei, meu Deus, isso não é um bebê. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu pedi uma filha, eu não pedi isso que eu estou vendo aqui na minha frente, o que é isso? Era assustador, a cena era assustadora, eu fiquei em choque, eu acho que eu só chorava, eu não conseguia falar nada, eu olhava para Marcos, Marcos não queria nem olhar muito, eu lembro que Marcos até ficou meio assim, a gente levou um susto, foi um choque, aquela primeira vez. A gente é acostumado com a Laura, que nasceu com 52 centímetros, quase 5 quilos. com bebês normais, que nascem bem, né? As duas nasceram com oito meses, mas nasceram bem, saudáveis, né? E agora ver aquele bebezinho ali daquele jeito, foi, nossa, foi de apertar o coração. E aí, né, todos os dias, a UTI abria 9 horas da manhã, até as 9 da noite, nós estávamos lá, todo dia. E Marcos falava, amor, você está operada, você está em um caso sério, de risco. Todo mundo me falava, você não pode ficar, até as médicas falavam assim, não, não precisa vir assim, vai pra casa, você precisa descansar. E eu falava, não, vou ficar aqui até o último minuto. Às 9 horas, elas despediam as mães, e eu, assim, não tinha outras mães, eu era a única que ficava ali o dia inteiro, né? Eu não me lembro de mães assim, que ficavam o dia inteiro. Eu lembro que elas ficavam preocupadas comigo. Elas falavam, vai pra casa e tal, mas eu ficava até 9 horas da noite, todo dia ali. E aí, fizeram, né, começaram o tratamento de Paola e tal, que estavam fazendo. Só que com 15 dias de tratamento, na segunda semana, é isso? Na segunda semana. No final da segunda semana. No final da segunda semana, nós fomos, de manhã cedo, nós fomos pra lá, pra UTI, e eu me lembro que quando eu cheguei em frente à incubadora de Paola, eu não falei nada, eu tava, assim, muito angustiada. E naquele dia, eu tava muito angustiada. E eu olhei pra Paola, e eu tive certeza naquele momento que Paola ia morrer naquele dia. Eu olhei pra ela e ela tava com uma dificuldade enorme pra respirar. O peitinho dela colava, assim, nas costas, respirando, fazendo força pra respirar. E ela com balão de oxigênio, toda, mais furada ainda, cheia de coisas, cheia de tubo, de um monte de coisa. E eu falei, meu Deus, e eu falei com Deus, meu Deus, minha filha vai morrer hoje. Eu tô vendo a minha filha morrer. E... Eu me lembro que... Tava usando muita cabecinha dela também, né? É, me lembro. muito... A cabeça dela, assim, muito furada, porque o corpo já não tinha... O corpo já não aguentava. As veinhas dela já tinham estourado e não tinha mais aonde colocar medicação nela e soro e fazendo transfusão de sangue, não sei o quê. E aí começaram a fazer na cabeça. E eu me só... Assim, eu me lembro bem desse momento de eu olhando pra ela e tendo a certeza que minha filha ia morrer naquele dia. que daquele dia minha filha não ia passar. E eu, na hora, passei até mal, assim. Eu fui apagando, assim. Foi tudo escurecendo, assim. Eu me lembro que eu fui caindo. O Marcos tava atrás de mim e me segurou. E aí as médicas me tiraram dali e falaram ela tá passando mal e tal. Me levaram pra uma sala e me deram água e tal, conversando comigo. Mediram minha pressão e conversando comigo, mas não me falaram nada da gravidade de Paola porque viram que eu não tinha condições pra suportar. E elas chamaram Marcos, as duas pediatras lá que cuidavam especificamente do caso de Paola, chamaram o Marcos numa sala separada e aí foram conversar com ele. E aí foi quando elas falaram contigo. Elas me falaram, eu lembro de uma senhora que acho que era chefe lá. Ela falou que, assim, ela foi bem direta comigo. Ela viu que eu tava, assim, eu tinha uma aparência de estar resistindo melhor. E ela falou assim, Marcos, o quadro de Paola piorou muito e, na verdade, a gente já fez tudo que podia ser feito, mas houve um problema aí com relação à medicação, porque a medicação meio que fortaleceu a bactéria, então, assim, a gente não tinha ainda o exame de cultura concluído. Agora nós já temos, mas tá muito forte e eu não sei se o Paola vai aguentar uma nova uma nova carga de remédio. Iam mudar, né, o tratamento, iam começar um novo tratamento. Então, assim, tudo que foi feito, tudo que tinha que ser feito foi feito, está sendo feito, mas a realidade é que ela está piorando cada vez mais e agora eu tô te falando o seguinte, ela falou assim mesmo comigo, vocês têm alguma fé e aí você dentro de uma UTI referência, né, cheio de aparelho com tecnologia e tal e aí agora você vê a chefe responsável falar sobre fé e graças a Deus, assim, a gente prontamente naquele momento eu respondi pra ela sim, temos sim, acreditamos em Deus como nosso Criador e temos fé sim, Deus vai atuar e aí ela nem esperou, eu concluí, falou que bom que vocês reem fé, então orem ao seu Deus, né, falem com ele porque agora é uma questão de fé, porque humanamente já foi feito o que tinha que ser feito. Então ela meio que me preparou ali, né, pra poder passar pra Gisele essa informação de que eles iam continuar o tratamento, mas com risco muito grande de Paola não resistir. É, e nós fomos pra casa e eu me ajoelhei e comecei a falar com Deus, falei, Senhor, lembra do nosso combinado, lembra do nosso pacto, Senhor, tem um pacto comigo, que eu teria três filhas e agora eu fiz a ligadura, tô toda, meu útero não tem condições mais de, não tinha condições, o médico falou claramente que eu não poderia engravidar de novo, não poderia ter outro filho e por isso tinha sido feita a ligadura e eu falei, duas, não é o que nós combinamos, eu não quero duas, eu não quero duas e meia e eu não quero, se o Senhor tá falando pra mim nesse momento que eu vou ter uma terceira filha adotiva, eu posso ter uma quarta, mas uma terceira não, porque o combinado é que eu teria três filhas e o Senhor não tá cumprindo o que foi prometido e comecei a brigar com Deus, e falava com Deus, eu não aceito, eu não aceito, não quero isso, não é isso que eu quero, eu não vou aceitar, vou ficar chateada, eu não vou aceitar e de joelho, acho que eu passei o dia inteiro aquele dia de joelho e falava com Deus e chorava, 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 quando eu não aguentava mais eu deitava na cama e continuava falando com Deus, até que teve um momento que eu ouvi Deus falando comigo, Gisele, quem você ama mais? O seu sonho de ter três filhas ou a mim? E aí eu dei uma respirada fundo assim e comecei aquele momento que você olha pra dentro de você, né, fiquei assim totalmente transparente assim diante de Deus e parecia que Deus estava me não sei, falando comigo assim Gisele, acorda e eu me lembro que eu ouvi ele falando não terás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim e aí eu comecei a me avaliar e eu falei nossa, o meu sonho realmente se tornou a primeira coisa na minha vida, a coisa que eu mais quero, eu alimentei tanto aquilo a vida inteira, a minha infância e cresci com aquilo e só pensava daquele modo e falava e as pessoas que me conheciam já sabiam, Gisele vai ter três filhas, Laura, Bruno e Paola e era uma coisa tão assim, absurda que aquilo tomou o lugar de Deus na minha vida, o primeiro lugar que não deveria ter tomado, eu deveria amar a Deus em primeiro lugar e as minhas filhas depois, mas eu estava amando mais as minhas filhas do que a Deus e quando Deus falou aquilo comigo e começou a falar comigo na minha oração, eu comecei a me olhar agora por dentro e enxergar realmente que tinha um problema sério acontecendo ali, eu estava realmente amando as minhas filhas e o meu sonho mais do que a Deus e eu falei com ele em certo momento, eu falei, Senhor, o Senhor tem razão, as minhas filhas estão em primeiro lugar e aí ele falou comigo, e aí, você precisa me amar mais do que tudo na sua vida e eu me lembro que eu comecei a chorar mais, acho que mais intenso ainda, e eu falei com Deus, tá bom, eu entendo o que o Senhor está falando para mim, eu entendo e eu aceito e aí Deus falou comigo, você me entrega a sua filha e eu, naquela luta, né, eu falei, Senhor, eu entrego, seja feita a sua vontade na minha vida, se é para minha filha morrer, se é isso que o Senhor está me pedindo, o Senhor está me pedindo a vida da minha filha para provar que o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, eu te entrego a minha filha, pode levar, pode levar, eu só te peço uma coisa, eu quero encontrar com o Paola no céu, e aí foi uma coisa assim de segundos, me deu uma paz tão grande, tão grande, tão grande, que eu não sentia assim, há muito tempo, porque foi uma gravidez muito tumultuada, muito difícil, e agora ali seis meses e meio ela nasce naquela confusão e eu tensa, 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 chorava todo dia, aquele sofrimento, de repente, em alguns segundos aquela paz tomou conta assim de mim, uma coisa assim sobrenatural, absurda, e aí naquele momento eu falei com Deus, falei, só vou te fazer um último pedido, se for para minha filha morrer, o Senhor tem um minuto para tirar a vida dela, porque eu não quero mais ver a minha filha sofrendo daquele jeito como eu vi hoje, termina ali, um minuto, termina, acaba, eu não quero ver minha filha sofrendo mais, mas se for para minha filha ficar curada, o Senhor tem um minuto para fazer o milagre e ela tem que sair assim, perfeita, bem, como se nada disso tivesse acontecido, o Senhor tem um minuto para fazer isso. E levantei daquela oração, não orei mais, fiquei tranquila, com aquela paz que eu estava sentindo, parece que aquilo me lavou por completo e fiquei aguardando agora o telefonema da UTI, porque eu pensei agora em alguns minutos eles vão ligar, porque em um minuto ou Deus tirou a vida dela ou Deus curou a minha filha, então não vai dar cinco minutos e eles vão ligar avisando alguma coisa, que é para a gente ir porque alguma coisa aconteceu. E fiquei deitada na cama e Marcos também estava em casa nesse momento muito tenso e a senhora que trabalhava com a gente ela andava de um lado para o outro tensa, todo mundo ali naquela sensação assim de meu Deus e agora o que vai acontecer já esperando o pior e o telefone tocou e aí eu acho que foi o Marcos que atendeu, né amor? Você que atendeu o telefone. Foi, entendi. E aí as pediatras falaram assim olha Marcos vem com a Gisele para cá agora, vem para cá agora mas não falavam o que aconteceu, só falaram venham para cá agora e Marcos falou assim amor, nós vamos ter que ir e eu falei ah, eu já sei que a gente tem que ir vamos eu já estava preparada e aí a gente foi e quando nós chegamos ali na porta da UTI neonatal era toda de vidro à frente me lembro que as duas médicas estavam em pé na porta né Marcos saíram assim na porta foram até a calçada e elas riam assim e eu olhei para aquela cena e não entendi nada e do carro assim eu olhei e pensei nossa médicas insensíveis a minha filha morreu e elas estão aí como se nada tivesse acontecido né com semblante tão tranquilo tão conversando uma com a outra sorridente eu falei nossa insensíveis né e nós paramos o carro e fomos e quando a gente chegou nelas assim elas já vieram abraçar e falaram assim aconteceu um milagre até elas se emocionavam e elas falavam assim a gente não sabe explicar o que aconteceu aconteceu um milagre vocês precisam ver venham que a gente não tem nem como falar vocês tem que ver e quando eu cheguei de novo frente à incubadora assim onde estava Paola tinham tirado o balão de oxigênio tinham tirado a maioria das coisas assim aquele monte de aparelho aquele monte de coisa dela e ela respirava tranquila e ela dormia assim de olhinho fechado tranquila uma respiração tranquila e aí eu falei com Deus falei meu Deus o Senhor podia ter tirado a vida da minha filha eu te entreguei a minha filha mas o Senhor achou por bem curar a minha filha em um minuto e a gente viu e a gente não conseguia acreditar e ficou todo mundo as enfermeiras todo mundo vinha olhar aquela cena que foi aquilo que aconteceu e eu me lembro bem que a enfermeira tinha uma enfermeira que cuidava muito de Paola que era a que sempre tomava conta de Paola e que conversava muito comigo enquanto eu estava ali e ela falou pra mim assim essa menina ficou curada em um minuto foi um minuto e essa menina ficou curada parecia que Deus parecia não foi Deus que colocou aquilo assim nela pra ela falar aquilo pra mim porque não foi só ver eu ouvi ela falar exatamente essas palavras essa menina foi curada em um minuto e aí eu olhei pra ela e falei assim foi o meu Deus que fez isso meu Deus fez esse milagre eu combinei com ele e ela olhava pra mim assim e a gente ficava ali maravilhado com o que a gente estava vendo agora Paola curada bem respirando e aí dali pra frente foi só vitória só vitória na outra semana um dia que eu entrei de manhã a médica já veio já pegou ela e falou assim mãe hoje você vai poder segurar sua filha pela primeira vez antes eu não podia nem colocar a mão nela a gente não podia nem colocar a mão tinha alguns bebês que a gente podia que a gente via que as mães podiam colocar a mão e tal Paola a gente não podia colocar a mão nada eu nunca tinha colocado a mão na minha filha e naquele dia ela veio com Paola no colo e ela me entregou Paola eu estava tão assim que eu fiquei até sem saber o que fazer se eu pegava se não foi pra dar chuquinha não foi? é e me lembro que ela falou assim hoje você vai dar mamar pra Paola e eram 10 ml na chuquinha e eu falei nossa ela só toma isso e ela falou assim é ela tá ótima 10 ml já é uma grande vitória e tudo era novo assim pra gente aí eu com Paola tão pequena tão pequena que a gente a gente não sabia se a gente segurava no braço na mão não sabia o que fazer com aquela chuquinha lá dando pra Paola e Paola mamou e eu agradecia a Deus o tempo todo e falava Senhor o Senhor curou a minha filha Senhor eu entreguei a minha filha pra Deus Ele podia ter levado a minha filha e eu aprendi muito que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida às vezes os nossos sonhos eles são tão grandes tão importantes pra nós que a gente esquece que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida e aí com mais 10 dias Paola saiu saiu antes de atingir o peso porque a equipe entendeu que foi um milagre viu o seu empenho lá né isso foi engraçado as médicas falaram pra mim olha Gisele a gente não deixa o bebê só sai daqui com 2 quilos a gente não pode deixar um bebê sair daqui antes de completar 2 quilos antes de completar não sei o que antes de fazer não sei o que tinha toda uma lista lá que ela me explicou e ela falou assim mas no seu caso é um caso sim que todas nós nós nos reunimos conversamos sobre o caso e todas concordaram você hoje vai poder levar sua filha pra casa e eu não acreditava naquilo eu falei no álcool com 30 dias eu podendo levar minha filha pra casa que no início quando eu perguntava quando que a Paola sai quanto tempo a Paola vai ficar aqui elas falavam assim mãe relaxa viva cada dia um dia porque a gente não pode te falar depois quando a Paola começou a melhorar um pouquinho elas falaram assim olha uns 3 meses ela vai ficar aqui no mínimo e agora com 30 dias eu estava levando minha filha pra casa e aí elas falaram assim nossa a gente viu que ela vai ficar muito melhor em casa porque você vai cuidar tão bem dela que logo ela vai ganhar peso logo ela vai desenvolver então a gente resolveu liberar a Paola vai pra casa ela vai fazer isso isso e tal acompanhamento de tanto em tanto tempo no médico você vai procurar uma médica especializada em bebês prematuros uma pediatra especializada em neonatal vai fazer todos os exames e me explicaram tudo né porque a Paola ainda tinha sopro no coração tinha complicações na vista audição e elas falaram assim pra mim naquele dia quando eu estava levando a Paola pra casa me lembro que elas nos reuniram lá e falaram mas olha vocês estão levando um bebê especial pra casa não esperem que esse bebê vá ser um bebê como as outras que vocês tiveram ela vai provavelmente ela vai ter problema cuidados muitos cuidados muitos cuidados especiais e ela provavelmente não vai ser um bebê que vai pra escola normal como as outras crianças e tal e começou a me explicar como seria cuidar de uma criança especial como seria tudo aquilo e eu na minha felicidade só de estar levando a minha filha pra casa falei isso aí não é problema não isso aí não tem problema nenhum e aí depois de meses nós fomos lá então fazer os exames rotineiros a gente fazia no Rio ia até o Rio fazer e aí levava todos aquele monte de exames anteriores e aí foi o dia que o médico fez os exames de Paola todos lá e olhou os exames dela e ele olhava pro exame que ele tava fazendo lá na tela olhava aquilo tudo e olhava pros exames dela e olhava e começou a me encher de perguntas fazer um monte de perguntas e a gente ia respondendo e eu falei nossa como esse médico pergunta não tem fim essas perguntas pergunta, pergunta, pergunta e aí teve um momento que ele falou assim falou assim olha não tô entendendo esses exames aqui muita coisa muito problema ela tinha isso tinha aquilo olha aqui o coração esse sopro no coração agora olha aqui na tela olha aqui eu lembro até que ele brincou falou assim é outra criança é outra criança não é a mesma criança ele brincou falou é a mesma criança esses exames aqui não são dessa criança que eu tô vendo agora e mostrou pra gente olha o coração tá tentando explicar ali o que a gente entendia e falou não tem nada no coração dela o coração dela tá perfeito pulmão perfeito e tal e aí fomos no médico de pra ver a visão audição e todos falaram a mesma coisa não ela não tem nada ela não tem problema nenhum 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 e aí alguns a pediatra dela ainda falava assim pra mim mãe mas temos que esperar a fase escolar porque ela provavelmente não vai ser uma criança igual as outras ela vai ter mais dificuldade ela vai ter alguns problemas na escola e tal sempre o mesmo assunto e aí a nossa surpresa foi que Paola com 4 anos de idade na escolinha ela já não queria brincar igual as outras crianças ela chegava e falava pra mim eu não quero ir pra escola brincar eu quero aprender a ler mamãe a minha professora não me ensina a ler eu quero escrever mamãe eu quero escrever todo dia ela falava isso e aí eu fui conversei com a professora e a professora falou assim mãe realmente eu como professora que eu não poderia estar te falando e tal contra a escola e tal falar que aqui não está ideal pra ela mas eu acho que você tem que procurar uma escola especial de alfabetização pra ela porque ela é muito além das outras crianças e aí nós fomos procurar a professora especializada em alfabetizar já tinha alfabetizado Lauren já tinha alfabetizado Lauren era amiga da família e tal e aí ela falou assim olha agora era meio do ano né julho então Paola faria cinco anos em julho e ela falou assim é um desafio eu nunca fiz isso a criança chegar aqui com cinco anos no meio do ano e ter dois meses pra ser alfabetizado praticamente um semestre um semestre pra alfabetizar só que a Paola não estava estudando escola de alfabetização estava estudando escola de brincar ela estava brincando na escola e isso já estava chateando ela é e aí foi isso que aconteceu Paola foi pra escola lá ela falou assim não mas vamos tentar eu falei não vamos tentar se não der o ano que vem ela faz de novo e tal tá bom e aí a tia Leila né que foi a tia que alfabetizou Paola me chamou lá e sempre dizia Gisele a Paola tem muita facilidade pra aprender a Paola surpreende a gente a cada dia e com dois meses a Paola então tinha sido alfabetizada é e hoje né esse ano a Paola fez 12 anos em 2016 e cursando o sétimo ano eu queria chamar a Paola aqui né pra vocês conhecerem né nem filho e Paola é um exemplo hoje de de filha graças a Deus né dedicada no serviço do Senhor também e compondo a nossa família o sonho da Gisele que se tornou o nosso sonho graças a Deus só tem elogio com a Paola é uma mocinha normal é uma mocinha é muito muito boa aluna boa filha na verdade Paola é realmente especial só que é o especial de verdade não é Paola é o especial especial de Deus que Deus quer pra gente no nosso futuro na nossa eternidade desde já ela é realmente uma menina especial é eu acredito no Deus que realiza sonhos acredito que Deus ele tem um plano pra cada um né com esses sonhos que eu creio também que ele coloca dentro da gente que ele coloca no nosso coração mas existe uma coisa que eu não me esqueço que ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida Deus tem que ser o primeiro na nossa vida e esses sonhos precisam se realizar pra nós glorificarmos o nome de Deus pra que o nome de Deus seja exaltado mas Deus tem que ser o primeiro sempre na nossa vida e Paola hoje é realmente pra gente um milagre do amor de Deus que o nome de Deus